Bom, 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 tá não, né? É, mas estamos saindo do trampo agora Três e uns quebradinhos Nosso dentista que estava marcado para as Tiranã, quinze horas Obrigado, pedindo para ir três e meia Então, três e meia, quinze e pouquinho Então, a gente está indo lá O sol está rachando o mutão O sol está nas minhas costas Entendeu? A nuquinha chega a estar quente Chega a estar quente, está quente, está quente É, e o nosso dentista é só, mas hoje e amanhã Acho que acaba Entendeu? Vai gostar de... Uh, o menino está puxando, menino Curacos, 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 curacos Curacos, curacos, curacos Fedra letícia Vai, fica Fica, 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 fica... FAIOU 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 NÃO E essa carreta acelera Carreta não acelerou Então vamos embora Olha lá a carreta, que nem tamanho de carro e acha que é uma carreta. Oh, morena, vem ser azeitona da minha empada. Casando comigo, você nunca vai pegar na enxada. Opa, 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 opa. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Chuchu, beleza. Carreteiro, gente boa. Ah, tiro, velho. Loucão, hein, fi? Doidão, doidão, doidão. Aí vem um de cá e bate um de frente com o outro. Eu ia filmar e ria. A culpa é de quem? Do Prisma. Peraí, tem alguém que trabalha com... Ai, fodeu. É, só assim. Você foi deixar o outro mexer no meu carburador... Fodeu. Não regulou direito. Muito ar, muito ar, muito ar, muito ar. Muita estrutura é muito rica. Fica em ar. Ué? Se eu conseguir entender para onde você vai, fica mais fácil, né? Fica com o pisca-alerta ligado, eu sou obrigado a entender quem vai entrar ali, né? Tá doido pra tudo. É, e o solzinho tá quente, um brincadeiro, velho. Eu vou viver a pátria amada e vou morrer pelo Brasil. Eu vou viver a pátria amada e vou morrer pelo Brasil. A Braguela abriu a vela. Se eu fosse ganhar a vida cantando, eu ia morrer de fome. Mais ou menos isso. Boa. Segura a magra, ó. E aí, mano, eu não sei se não me engano. Trem. Estão vendo a 2.72. Opa, 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 opa. Ah, filho da puta! Sua mãe é uma moça desgraça. O cara tampa o corredor pra direita Aí não muito contente Saber que ele fez a escolha errada Ao invés de pensar antes de fazer Ele volta pra esquerda E fecha Assim, tão simples Como se nada tivesse acontecido É por isso que eu não posso andar de caminhão Eu não posso andar de caminhão Mua, 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 mua Vamos lá. Opa, 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 vida suja, não é bom para deitar para a Trotska, velho, eu estava olhando hoje, ele vem de Barreto, velho, 700 quilômetros. Fui, me interessei, fui, me interessei, chegava alguém animado para desbarrancar, a gente saia daqui a 700 quilômetros, são 5 horas de viagem. 5 horas de viagem, a gente saia daqui dentro, que os shows começam 3 horas da tarde, sabe? Dá para pegar o... só tem roupa, minha viagem tem boa, Barreto, velho. Sai de lá, domingo, na hora do ramo. Entendeu? Vai ser a gasolina, 80 contas, mano, que bebê. Então, estipulamos aí um gasto... Ué, está estipulando ali. Gastei uns 250 milhão por um dia. Só de combustível eu vou gastar 300. Yeah, 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 yeah. Não é mais um caso a dispensar. Ainda mais num dia só, se eu for nascer com o cacete de sábado, vai rolar. E vai rolar a festa, vai rolar. O povo do Gueto mandou me chamar. Quem sabe o ano que vem a XJ vai lá. Nossa, temos que guardar dinheiro para viajar no meio do ano. Guardar din-din-din, money, cash. Véi, eu desconfio que esse radar, tanto dia eu passo aqui e falo. Eu desconfio que ele seja de 80, né, véi. Desconfio. Aí, ó, aquele trem que saiu lá na televisão, fizeram até chargezinha, ó. Samu, no lugar dos dedos, fica um padre de filha da puta, mano. Véi, bater ponto de plantão de Samu, essa foi foda, véi. Foda, 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 hein. E é muita gente envolvida, só. Que é um serviço de emergência, só. Entendeu? Apesar que é... Mas não é bem por aí, né? Chamu, 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 chamu. Baxchan! Baxchan! Ô, meau! Meau, 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 meau. Falar nisso. Tá na hora de a gente procurar uma escola nova, ó. Vou fazer um novo cursito. Vamos fazer um novo cursito. Bó, mas nós vamos aqui. Vem! Um ano em banho. O que não será no Polimig. Começa a procurar. Olha o pessoal trabalhando. Que pesada. Vê quem são, quem são. Que pesada da sete. Duas pesadas e uma sexta. Um trio. O povo tá animado. Fiquei, fiquei, mano. Fiquei, fiquei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Tag-Ceão. Deixa pra você não fechar depois. Tem que ir lá pra minha esqueletinha. Lá é o lugar de aterrorizar o povo. Agora que aqui eu não vou rodar muito aqui mesmo, já tô perto. tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Oh 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 oh. Ideia, filho duma égua. Ideia, ideia, não ideia. Hada, opa, gosinho. Oh, gosto de fechar, hein? Sinal fechou. Aí vem o Carlos Gonzalez e abriu o farol Ixi, eu não passo, não passo, não passo, não passo, não passo Não, 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 não Abriu o farol Escau os bons, ó Mais é jeca, mais é joia Que louco, véi De cá pisca e de lá freia, certo? De lá é a luz de freio Isso aqui é um escritóriozinho de motoboy, véi Andar de moto é legal Bica no asfalto, né? Não Ó, 15 horas e 22 minutos Eu tô 28 minutos adiantado Opa, tem uma vaguinha Aqui Na esquina E é aqui que nós vamos ficar E aí E aí E aí E aí E aí E aí